Iago morreu no dia 24 de julho, depois de ficar quase uma semana internado com traumatismo crâniano e perfurações nos órgãos vitais. Só aqui neste pronto atendimento de vinhedo, a criança passou por cinco atendimentos. Em um deles, o menino estava bastante machucado. Os pais disseram que Iago tinha caído de um brinquedo, mas a equipe médica não acreditou. Pelo comportamento tranquilo do pai, do Tiago, diante daquela situação de emergência. A médica desconfiada, porque ele demonstrou uma tranquilidade. Durante o trajeto para a Unicamp, ele foi dormindo no banco do motorista, ao lado do motorista. Não é um comportamento normal, né, diante de uma situação daquela. Agora, daqui a pouquinho, novidades. A Band teve acesso a um depoimento importante para a polícia e que diz respeito à rotina violenta do pai suspeito de tirar a vida do próprio filho de apenas dois anos. A madrasta de Tiago registrou um boletim de ocorrência por ameaça, depois de presenciar agressões cometidas por Tiago contra o filho de apenas dois anos na cidade de Vinhedo. Mais informações que ajudam a polícia a esclarecer o caso e, acima de tudo, estabelecer um inquérito policial para que o sujeito possa ser denunciado à justiça, para que a justiça tome todas as providências necessárias. Agradecendo o carinho da sua audiência, obrigado pela companhia. Você que até agora estava com o bate aqui no Tá Na Tela, é na tela da Band. Daqui a pouquinho tem o Datena para todo o Brasil. Antes das notícias de Campinas e região, nesta quarta-feira, hoje é dia 6 de agosto de 2014, o depoimento da madrasta do Tiago é considerado um depoimento extremamente importante para a polícia. Primeiro, ela vem completar o depoimento já dado por outras testemunhas do caso, afirmando que o Tiago é violento. Segundo, segundo, reforçando ameaças praticadas por ele contra familiares que não podiam avisar a polícia e a justiça sobre o que acontecia dentro da casa da família. Se é desculpa ou não é desculpa, meu camarada, não cabe a nós aqui julgarmos.